Então tá, estamos aqui mais uma baixa charla, dessa vez a gente está fazendo um ciclo de edições em São Paulo, a gente está aqui no FabLab Galolido, aqui na Galeria Olido, centro de São Paulo, a baixa charla vai ser a sexta edição, dessa vez a gente está aqui com a Fernanda Monteiro, que está trabalhando atualmente na coordenadoria dos FabLab, da rede de FabLab que tem em São Paulo, e entre outros projetos, vários, que ela vai comentar ao longo da nossa conversa, a baixa charla é uma realização do Baixa Cultura, então a gente está sempre naquele estilo mais tosco, mas valorizando as pessoas e a conversa um um pouco mais aprofundada. Então Fernanda, eu queria te conversar, começar a conversa, puxando-se um pouco de como é que tu entrou para esse mundo do software livre, como é que foi teu início esse mundo do software livre? Então, esse lance de entrar para o software livre foi bem divertido, na verdade foi quase uma daquelas coisas que a gente começa por culpa, né, e depois vira um prazer, mas foi interessante, porque nessa época eu não entendia quase nada de tecnologia, assim, conhecia, tipo, né, o que eu tinha contato, até então o que eu tinha contato de tecnologia era videogame, porque é o que eu tinha vivido na minha infância, assim, tinha, gostava, mas assim, não tinha contato nenhum com programação até então. Fui ter computador quando eu entrei na faculdade, na verdade, e aí eu entrei na faculdade por conta do meu contato com o software livre. entrei na faculdade já nessa época, né, do início do ProUni, né, primeiro ano do ProUni, e na época eu trabalhava, assim, a segunda coisa que eu tinha contato era informática básica, né, aquela coisa realmente de curso básico de informática, Word Excel, né, e aí trabalhava uma empresa de indústria mesmo, né, termoquímicos, eu tava indo, inclusive, pra área de engenharia química, que não tinha nada a ver, mas, né, tem a ver, porque aí não é exatas, mas não tinha nada a ver com a área de tecnologia, e trabalhava processando planilha, o máximo que eu fazia realmente eram os códigos em inglês, tipo, não era, nem sabia mexer no PBS, fazer planilha um jeito de ser a tabela dinâmica, mas, meu primeiro contato com o Linux foi assim, tinha um servidor no, é, um servidor Linux que fazia backup e tinha, né, todo o contato com a infraestrutura na empresa, e tinha um carinha lá que fazia, né, tipo, administrador de sistemas, e era, tipo, era bacana, conversava com o pessoal lá da, né, com o coordenador lá da área de química, né, o estagiavo, e, basicamente, né, eu tinha contato só de ouvir ele falar, tipo, de Linux, de software livre, enfim, e aí, um belo dia, eu decidi abrir o PUT pra simplesmente pulsar, porque eu falei, ah, isso deve ser legal, tava preto pra esse DOS, tinha um contato bem, né, de DOS, de 286, tipo, minha mãe tinha tido um 286 muito no passado pra não deixar nem mexer, e aí, falei, ah, beleza, eu vou fuçar, obviamente eu fucei e consegui entrar no sistema com a minha senha, tipo, tinha um single saindo da vida, um samba, mas, até que eu nem sabia o que era samba, pra fazer a melhor ideia, e aí, fui saber disso depois, fui fazer um curso de administração do sistema depois, e aí, eu tomei, obviamente, uma bela bronca, porque eu não devia ter entrado lá, claro, né, tem log pra tudo, né, e aí, mas depois o cara ficou com o descendente comigo, eu falei, ah, não, tipo, sei lá, pede os documentos aí, vai ler um pouco, já que você tem curiosidade, vai ler um pouco, aí ele me deu os documentos, me deu os RKS Raymond, me deu algumas coisas, aí eu comecei a ter contato com software livre, com cultura hacker, com umas paradas, e aí eu ouvi falar de universidade de tecnologia, de software livre, eu fui fazer faculdade, e aí eu fiquei sabendo de iniciativas de software livre, tive contato com a Musila Brasil, tive contato com o FliSol, tive contato com outras coisas, na época, teve um curso do CERPRO, em 2005, de administração de sistemas em Debian, que eles fizeram uma chamada e fizeram uma certa prova pública, e eu cheguei a passar, e aí lá que eu conheci uma galera, tipo, né, Mário, Renato, da, da Mozilla e tal, o Hugo, 2005, 2005, e aí daí, tipo, não parei mais, conheci o pessoal, não java nada de XML, de HTML, de HTML, nada, depois fui conhecendo através deles, fui primeiro traduzindo extensão, depois aprendi alguma coisa, na época eu já tinha entrado na faculdade, fui aprendendo programado também. Tu já tava, qual é a faculdade de programação? Tá, é, eu entrei no IBTA, pelo ProUni, né, faculdade em particular. Qual era a faculdade? Tecnologia, sistema de informação. E aí, nessa época, tipo, né, já tinha qualquer coisa curricular, já aprendia Java, tipo, já tava, já tinha aquele rancinho, já era pequeno, Java, até hoje eu discordo completamente que Java seja uma linguagem, tipo, aprendizado, e aí eu fui aprender C, tipo, na Marra, porque, tipo, Java só me fez tomar um ganho de zero, tipo, na verdade, aí eu fui aprender C na Marra, tipo, ganhei um computador super, né, super obsoleto, assim, 128 MB de RAM, acho que era um K6 II, assim, 1 GB de RAM. E aí, foi nessa época que eu falei, cheguei pro Jeremias, que era meu lá dos sistemas lá, tipo, dentro da infraestrutura da empresa, antes de eu sair da empresa, eu falei, então, o que você acha que dá pra colocar nessa máquina, tipo, de Linux? Eu falei, ah, só lá, dá pra colocar uma conectiva, mas vai ficar mais também do mesmo tamanho do uso. É, eu preciso trabalhar com Java, tipo, é, eu vou trabalhar com Java, não sei lá. Ahn, tá, mas o que é leve? Slapper, mas é difícil. Ah, é difícil, então tudo bem. Aí eu fui lá e fiquei duas noites, tipo, depois de voltar pra faculdade, tentando instalar Slapper. Pacote, pacote customizado, Expert Mode, vamos lá. E aí eu instalei Slapper, e o Slapper foi uma distribuição por vários anos, inclusive. Aí eu fiz parte do Slapper Brasil também, né. E aí fiquei... Hoje não é mais? Não, hoje eu tô usando Arc. Na verdade, hoje eu tô usando Arc e tô usando Hackintosh, por incrível que pareça. Por causa das coisas que eu faço com o audiovisual. Então, assim... O Arc também? Não, o Arc também é super, assim, eu amo Arc pra caramba. Acabei só deixando de ser mantenedora de pacote, porque eu tô usando muito mais o Hackintosh do que o Arc, mas... Mas, assim, ainda uso bastante. Mudou a última linha da vida. Mas... E tô meio que migrando com parábola por conta da questão de acessibilidade, que eu tô fazendo os projetos com acessibilidade agora. Então, eu tô usando muito o Arc, o tal com parábola, por conta dessa questão da acessibilidade visual. Que é uma das coisas que a gente tá fazendo, inclusive, né. O FabLab, por conta disso. Que é um das máquinas, né. Projeto de migração das máquinas aqui do FabLab. Então, já que... Falando do FabLab, né. Qual é a atuação desse espaço que a gente tá aqui com a rede FabLab de São Paulo? Então... Hoje eu tô atuando na Coordenadoria, né. Coordenadoria de Convergência Digital, que é uma das coordenadorias da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, né. Smith, que é, né, uma secretaria da Prefeitura de São Paulo, né. A gente fica lendo aquela coisa, né. Muito louco de falar com a Prefeitura e tal. Mas, no fim das contas, é mais um processo de participação política também, né. A gente sempre fala de participação política de uma coisa meio de fora e tudo mais, né. Um processo de participação também fora do governo. E eu tenho participado muito também nesse processo. Assim, eu acabei participando de, né. Eu tava perguntando a uma... Fazendo essa parte do plano de ação de governo aberto pela Maria Lab, que é outra coisa que eu posso comentar depois. E... E também fazendo parte de outros projetos de participação, de ocupação de cidade e tal. E, no fim, eu acabei vindo para a Prefeitura. E é um projeto muito louco porque a gente tá, né, nesse processo de transição política. Mas, a gente tem também uma... Um lance com a convergência digital. Que... Acaba abrangendo bastante coisa, assim. A coordenadoria, hoje, ela acaba lidando com o FabLab. Com os telecentros. E com... Os wi-fi líderes. Hoje, a gente... Tá falando de projetos que... As comunidades acabam... As comunidades no entorno, elas acabam usando, de alguma forma. Talvez não tanto quanto elas gostariam. Ou quanto poderiam. Mas... Muita gente, às vezes, me pergunta... Nossa, tipo... Ainda existe o FabLab? Ou ainda existe o telecentro? Porque... A gente não ouve falar. Tipo... Os projetos não vão pra fora. E esse eu acho que é um dos papéis principais da coordenadoria esse ano. Acho que é um dos papéis... Um dos motivos de eu estar dentro. Acabei de parar lá, tipo... Assim... Quase de gaiata. Porque fui fazer um evento. Fui falar de um outro projeto. Uma Galab, Vedetas. Que é um processo que eu vou fazer. Que é uma guia de segurança digital. Que a gente desenvolveu em 2017. Pra mulheres. Pra feministas. Com uma linguagem mais voltada pra mulheres. Né? E... E... E aí eu fui falar nesse evento. E aí acabaram falando... Pô... Precisamos de uma pessoa como você aqui dentro. E... E... Nesse sentido foi muito bacana. Porque eu acho que é uma necessidade até de conversar mesmo. Com uma pessoa pra dialogar. Precisamos de uma pessoa... Tipo... Uma visão mais aberta realmente dentro. Acho que tá sendo importante ter uma visão mais aberta dentro dessa coordenadoria. Por conta das mudanças com a vida. E até pra conversar realmente de dentro pra fora. Então, assim... Hoje o papel que eu tenho nesse espaço. E não só meu. Como de outras pessoas. Hoje eu tô trabalhando com pessoas super queridas. Tipo a Vitaú. E a Camila Cabildo. Que são duas pessoas muito legais. Que tão atuando nas comunidades. Dentro da comunidade maker. Hoje a gente tá tentando co-criar outros espaços também. E... Participar em outros espaços. A gente acaba participando também do Garoa. A gente tá co-criando outros espaços com a Bolacha. A Bolacha também. A Bolacha. Meio característico não. E... E... Nesse... Nesse processo. Acho que é bem importante. Porque a gente acaba realmente fazendo esse trabalho de aproximar das comunidades de tecnologia. E nesse trabalho de aproximar das comunidades de tecnologia. São as comunidades que acabam não se aproximando. Até por conta da natureza dos fablabs. E dos falecentes. Que ficam em áreas mais distantes da cidade. E hoje uma das deficiências. Como participantes de comunidades de tecnologia. É que... A gente como comunidade de tecnologia. Acaba utilizando muitos espaços nos centros. No centro escandido. É levar essas comunidades pra esses espaços. Pra áreas mais distantes. Pra periferias. E também saber quais são as necessidades da... Né? Das comunidades nas periferias. Quais são as necessidades dessas comunidades em termos de tecnologia. O que elas precisam. O que elas realmente querem desse espaço. O que elas querem se apropriar com a tecnologia. Então assim... É... É um processo novo. Um processo que está sendo interessante. Então assim... Acaba sendo uma necessidade de criar... É... Condições de acessibilidade. Né? Acessibilidade... É... Não só tecnológica. Mas política também. Dentro do espaço da prefeitura. Realmente criar... É... É... Uma linguagem de... Ocupação do espaço. Ocupação da cidade. De participação pública. E aí eu acho que é uma oportunidade de realmente dialogar assim. E é muito engraçado. Porque ano passado. Eu estava... Fazendo uma... Uma palestra sobre ocupação da cidade. Tipo... Uma palestra numa mesa. É... Uma nova discussão. De ocupação da cidade. Na frente do espaço do Fab Lab. Tipo... Na prefeitura. Tipo... Dentro da Campus Party. Tipo... Um espaço aberto. É... É... E eu estava falando exatamente sobre isso. Estava falando sobre... Como a gente conseguia entrar e dialogar com a prefeitura. E com o Fab Lab. E esse espaço. Hoje eu estou aqui. Falando disso. Do outro lado. E esse ano. A gente estava lá na Campus Party. Com o espaço da prefeitura. Dialogando. De dentro para fora. Então acho que... Também é importante. Fazer assim. O Fab Lab diz assim. Há uma rede aqui em São Paulo. Tem muitos né. Tem... Na extrema zona leste. Tem a cidade de Adens. Tem a zona sul. Tem a zona oeste. Tem todos os lugares né. Aqui é o... Um central assim. Agora tudo esse outro lado. Qual que está sendo o principal desafio assim? Hoje a gente tem 12 Fab Lab. A gente tem... Doze. Em... Vários extremos do estágio né. E a gente tem realmente essas... Essas necessidades assim. Para atender. Eu acho que a maior dificuldade é... Primeiro identificar. Quais são essas demandas. E assim. Mapear quais projetos também foram feitos pela comunidade. Porque hoje a gente tem uma... Assim. Projetos que foram feitos dentro do Fab Lab. E assim. Primeiro identificar. E... E também trazer. Assim. Esses projetos. Mostrar para as pessoas que esses projetos foram... Feitos assim. Né. Ter uma documentação específica de que projetos foram feitos aqui. Qual é a relevância desses projetos também na comunidade. Mas também trazer quais projetos que a comunidade desenvolveu através da demanda dela. Assim. É... Levantar esses dados. E aí a gente já está fazendo um trabalho desse tipo. Né. Que eu acho que também é um trabalho de sistematização. Um trabalho de identificação. De coleta de dados. E... Tá sendo importante. E também chegar até essas comunidades assim. Porque... A gente chega como espaço. Mas eu acho que a gente tem que chegar como fator humano também. Eu acho que isso está sendo muito importante. Desenvolver esses projetos em conjunto. É... Estar lá. Ouvir. É... Desenvolver essas parcerias. Assim. Então... Hoje é uma dificuldade. Assim. É... Criar esse impacto. Criar essa... Essa entropia. Essa sinergia. É... Espaços de comunidade mesmo. Né. Desenvolver uma comunidade do FabLab. É fazendo algo importante. Porque tem uma... Uma dificuldade também. Né. Que eu imagino que é o... O FabLab. Ele é um... Um centro. Porque existem vários equipamentos digitais. De fabricação digital. Por certeza. De róticos. De estruturas. É... E eles... Quando eles chegam num lugar. Onde não tem tanta infraestrutura. Isso. As pessoas primeiro. Elas estranham um pouco. O que que eu posso fazer. Eu imagino. Me parece também. Que o trabalho de vocês. É um pouco de. Olha. Você pode fazer isso aqui. No FabLab. Aqui dentro. Venha. Se tem um projeto relacionado. A fabricação de alguma coisa. Venha pra cá. E faça aqui também. Sim. Porque... É pra isso. Pra potencializar esse tipo de ação. Exatamente. Criar um processo de facilitação também. Né. Porque... A gente tem cursos. Tipo. A gente tem cursos. Dos mais iniciantes. Aos avançados. Então assim. É... Criar um processo de facilitação. De linguagem também. É... Hoje uma das demandas que a gente tem. É o site mesmo. Né. O site foi feito. Há dois anos atrás. Em cima. É o top de caixa. E a gente precisa. Modelar o site. Deixar ele mais acessível. Né. Deixar ele mais agradável. Até porque. Assim. Até... Até... Até eu mesmo. Eu tenho que admitir. Que se eu... Procurar uma informação no site. Hoje. Eu acho que tá pouco acessível. E... Isso é uma demanda que a gente reconhece. E talvez a gente precise... Talvez não. Na certeza. A gente precisa mudar. Pra que isso seja possível. Assim. Se eu quiser saber. Como eu faço. Uma trilha. Uma jornada. De como eu quero aprender a utilizar os equipamentos estabilados. Eu preciso saber. Então assim. Eu acho que também tem que deixar isso acessível. Olha. Como eu faço pra aprender a utilizar determinado equipamento. Então. Isso. Isso também é um caminho que a gente já tá tentando buscar. Eu acho que isso é muito possível. É... Então. É... Criar uma metodologia mesmo. Não só criar uma metodologia no sentido de aprendizado. Porque eu acho que isso já tem. Isso já existe. A gente tem uma grade de curso. A gente tem um conceito de curso. Uma metodologia de facilitação mesmo. Né. De chegar pras pessoas e falar. Olha. É possível. É possível fazer isso. Vocês tem todo... Todo o ferramental. Vocês tem toda a estrutura pra vocês fazerem isso. Então. É... Como vocês chegam até aqui. Cheguem. É possível vocês chegarem até o Fabelab e fazerem esse caminho. Né. É toda aquela coisa realmente de jornada de usuário. Deixar isso bonitinho. Né. Sim. E... Deixar isso... Agradável. Mas chegar também. Não só chegar. É... Da forma virtual. Mas chegar no espaço. E fazer realmente o que a gente tá chamando de convergência mesmo. Chegar no espaço e falar. Olha gente. Esse espaço é de vocês. É assim que funciona. E é bacana. Eu acho que... Isso também vai acontecer em torno de iniciativas. Acho que agora em março vai ter festival de convergência nos telecentros. Em... Em abril vai ter no InnoDay. Então assim. São formas de aproximar pessoas. Né. Criar essa... Essa relação com as pessoas. E... E... Chegar e mostrar também que esse trabalho pode ser feito em conjunto. Nentre os muitos projetos que tu participa né. A gente vai falando uns poucos assim. Mas tem o... MariaLab né. Que é um Rocker Space. Sim. Mas queria que falasse um pouco como é que surgiu. MariaLab surgiu há quatro anos. Eu nem tava lá há quatro anos na verdade. Eu cheguei na MariaLab em 2015. Né. E... Desde o... De mais ou menos de final de 2013. Já existem atividades assim. Desenvolvidas assim. Desenvolvidas por MariaLab. Que é... Basicamente. Um conceito de Rocker Space Feminista. É... Então assim. Nasceu com a proposta de ser um espaço mesmo. Físico. Até agora tem sido um espaço itinerante. Um espaço virtual de troca né. A gente tem discutido essa ideia de infraestrutura feminista. Né. É... De onde ela vem. De como ela se forma no espaço virtual. Como ela se torna infraestrutura física. Como ela se torna itinerante. Conforme as necessidades das pessoas né. Não só mulheres. Mas também pessoas. Com todas as suas identidades. Com todas as suas diversidades. Com todas as suas especificidades e tal. Eu acho que esse é o... É o grande lance do porquê feministas. Né. Porquê que não só o Rocker Space. E porquê que realmente se definir feminista. É uma essência assim. É... Por conta dessa diversidade. Diversidade de corpos. Diversidade de mentes. Diversidade de... É... Estratégias políticas também. Né. É... Mas também. Dentro do conceito do Rocker Space clássico. Também né. Também. É um espaço político. Também. Um espaço anarquista. Também. Um espaço né. De comunidade. Então assim. É... Não é uma dissociação de um ou de outro. Não é. Porque é feminista que também perde. Também é tipo. Corrói a construção do Rocker Space. Que também. Já é uma construção. É... Analítica. De certo forma. É... E aí. A gente surgiu pra... Pra questionar. Não... Não necessariamente. A estrutura em si. Mas pra criar outras né. Outras necessidades. E outras possibilidades dentro disso. É... É... E na época. A gente tava precisando discutir né. Justamente. A necessidade. De... Mulheres dentro do mercado. Mulheres dentro dos espaços feministas. Né. Com um olhar de tecnologia. Né. Por que... Por que ter tecnologia dentro dos espaços feministas. Por que discutir tecnologias feministas. Por que discutir tecnologias feministas. Muitas das meninas. Incluindo eu depois. Acabei entrando. Justamente por conta dessa discussão de ciberfeminismo. É... Por que que a gente precisava discutir realmente. É... Tecnologias de cuidado. É... Né. Pra além também de tecnologias. Mas também assim. É... Relações de acolhimento dentro dos espaços de tecnologia. Mas também. É... Tecnologias que pudessem ajudar dentro. É... Deses espaços de ativismo. Né. É... Isso foi crescendo também. De certo modo. Levando né. O feminismo para os espaços de tecnologias. A questão da equidade. A questão da inclusão. A questão da diversidade. E aí a gente foi desenvolvendo atividades dentro disso. Né. É... Isso foi ganhando muita massa. Né. É... A gente no começo foi fazendo as coisas que... Acabaram sendo feitas né. Mais adiante né. Falando de programação. Falando de desenvolvimento. Falando de... É... De administração de sistemas. Falando de assuntos técnicos. É... De repente a gente se viu num contexto muito único. Falando de segurança. Né. A gente se viu falando... É... Justamente por conta de ciberfeminismo. De ciberativismo. A gente se viu falando... É... Muito principalmente do tema de segurança. Né. Segurança e privacidade. É... É... E antivigilância também. Né. Também por conta da... Da questão da violência online. Né. Da violência para a mulher. Do assédio. Né. E... E... E aí acabou sendo... É... Acabou se tornando uma coisa muito maior do que a gente falar sobre violência online. Falar sobre... Vigilância e privacidade. Falar sobre redes. Falar sobre redes autônomas. Falar sobre infraestruturas. Até o ponto que a gente criou a nossa própria infraestrutura feminista. No sentido de estrutura de servidores. E aí nasceu um outro braço nosso. Que são as Vedetas. Né. Que é o projeto Vedetas. É... Que é um projeto que discute... É... Privacidade e autonomia. Nas redes. E também é um servidor. Né. Um servidor ativista. Um servidor feminista. Então através disso a gente acaba discutindo a criação de redes livres. Redes autônomas. É... A criação do cuidado nas redes. E a partir disso surgiram outros projetos. Né. É... Que são projetos voltados para a educação. De... Criação de servidores. Desde o básico. Né. De como manter... Criar o seu próprio servidor. De como criar um servidor autônomo. De como ter seus próprios dados fora de uma... Grande rede. De uma, né. De como ter seus dados fora de uma nuvem. É... Até como criar a sua própria estrutura de rede autônoma. Rede smash. É... E aí também a gente criou outros paralelos. Como, né. Um guia. Né. Que é o Guia de Táticas e Defesa e Segurança Digital Feminista. Em parceria com a Universidade Livro Feminista e Modernas Negras. Que agora foi o nosso último ano. Assim. Que foi desenvolver esse material. Né. Um material. Né. Que ao mesmo tempo. Tem uma coisa meio... Pedagógica e meio científica mesmo. Foi um estudo. Ao mesmo tempo. Uma compulação de... Eh... Materiais já feitos. Criação de materiais que não existiam. Eh... Recriar materiais que não eram muito adequados. A gente já... Se a gente se baseou, na verdade, no... O material que já existia. Que era o Ciclutino Box. Né. É... Mas... A gente achava... A gente já era contribuidora do Ciclutino Box. Eh... A gente já tinha um trabalho com... De tradução com o Ciclutino Box. Eu, a Fê. E mais pessoas dentro da escola de ativismo. Que era a organização que a gente já atuava. E... A gente achava que a linguagem ainda não tava pertinente. Não só pra alguns grupos de pessoas. Mas também tava muito difícil de... Não era uma linguagem flexível até pra mudar mesmo. Até o guia não era flexível pra ter uma... Modificações. Pra trabalhar com modificações. Então a gente pegou e fez um... Um fast fork mesmo. E criou um outro guia em cima disso. Pra criar uma outra linguagem. Um outro contexto. Pra um outro público. E aí a partir disso a gente trabalhou em cima da temática. Da violência online. Da percepção dentro da internet. E aí a gente... Tá disponível... Tá disponível agora. É um... Tá disponível em... Feminismo.org.br barra guia. E... E aí... Eh... Dentro disso a gente criou também duas... Eh... Mini cartinhas, né? Porque o guia acabou ficando grande mesmo. Tinha 90 páginas. Quase um livro. E aí a gente criou... Mas mini cartilhas de 20 páginas. Sobre dois temas. Que são... Né... Eh... Vigilância e violência online. E outro guia sobre segurança... Eh... Eh... De celulares. Que era um dos temas mais pedidos inclusive. Durante... As dinâmicas. Durante as oficinas que a gente fez durante o ano. Durante todo o processo de elaboração. Segurança pra celulares foi um dos temas mais... Assim... Recorrentes. Né... Até por conta de ser um dos públicos também que atinge mais... Pra fora também da bolha, digamos assim. Né... Atinge também as periferias. Atinge as pessoas... Eh... Com menor classe social. Com menor... Eh... Poder aquisitivo. Então assim... A gente acabou pensando também nessa questão de segurança pra celulares. Porque também atinge um público muito mais geral. E... E... E aí... Esse também acabou se tornando um outro foco. Mas a MariaLab, ela compreende uma coisa... Não... Mais global assim. Não... Não entra só no nicho. A gente acaba falando com um público muito diverso. Com diversos assuntos. Então... Justo e geralmente as pessoas perguntam... Ah... Mas é um... É um grupo que trata só de segurança? É um grupo que trata só de programação de desenvolvimento? Não. É um grupo feminista. É um paletivo feminista. É um agrospace feminista que trata sobre... É uma comunidade que trata sobre tecnologia. E sobre criar e desenvolver assuntos de tecnologia de forma geral. É realmente agrospace. Hoje falta mesmo espaço, mas já tá chegando. Né... Que é o próximo projeto. A gente chegou a desenvolver um projeto pra conseguir o agrospace. E agora a gente conseguiu um fundo pra dar o start nesse espaço. E provavelmente até abril a gente tem. Agora o espaço físico. Pro próprio nome. Pro próprio conceito de Hater Space. Que acaba criando. Também a oportunidade de criar coisas novas. Né. Assim. De consolidar coisas criadas. Também. Assim. Porque a gente acaba criando muita coisa. Assim. A gente acaba tendo muitas ideias. Então consolidar ideias. E consolidar comunidades. Também. Assim. Colocar essas comunidades pra... Pra ter um espaço onde elas possam criar. Então. Eu queria te... É... Perguntar também sobre... O Infopreta. Que foi um projeto que tu participa. Né. Que... Que... Eu queria que tu contasse um pouco mais também. Assim. Como é que foi. Qual foi a sua zona. Assim. É. Hoje eu não estou mais tanto na Infopreta. Como eu estava antes. Né. Até por conta de um monte de atividades. Mas assim. Toda a próxima semana eu até estava. Cabul. Estava fazendo umas coisas. Uns prisões. Cabul. 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 Que é a pessoa que fundou a Infopreta mesmo. Cabul. É. A pessoa que realmente criou. E assim. Deu nome pra coisa. Mas assim. É. Foi legal que a gente se conheceu numa... Numa coisa de... De juntar ideias que já eram... A mesma coisa. É. Quando o Abul estava trabalhando com isso. Né. Assim. Tanto é que eu ouvi a primeira vez falar. Da... Por causa da Luminho. Que é uma pessoa que... Que atua com a gente na MariaLab. E... E... E aí depois eu conheci. Através de umas... Das comunidades. Comunidades realmente de... Né. De grupo de Facebook. Que... De trabalhos com mulheres e tal. E... E... E aí eu lembro que eu estava fazendo algumas coisas. Realmente de consertar hardware. Estava fazendo uns trancos de consertar hardware e tal. E aí eu vi que ela também estava fazendo e tal. E eu ficava meio... Não sei se eu vou anunciar. Mas já tem uma pessoa fazendo. Mas assim. Não... Não era nem a questão de concorrência nem nada. Ou assim. Uma coisa meio de respeito mesmo. Porque eu acho que a gente estava na mesma... Na mesma correria. E aí ela estava fazendo em Guarulhos. Né. Assim. Né. Então eu moro em Guarulhos. E eu estava fazendo em Diadema. Né. Nessa época eu estava morei em Diadema ainda. E... E... Mas no fim a proposta era a mesma. Fazer... É... Um trabalho de hardware. Naquela época mais voltado para mulheres. Porque ainda era uma coisa que mantinha muito específico. Até por conta da questão realmente de segurança com dados. E assim. De... Rede de confiança mesmo. É... De fazer um trabalho mais assim. Tipo. Ah. Vou... Preciso fazer... Não só a questão de manutenção. Mas eu preciso... É... Fazer uma formatação. E preciso de um tempo dedicado. Sei lá. Para aprender. A... A mexer num programa novo que eu vou instalar. Sei lá. Preciso instalar o Office. Eu vou mexer isso aqui. E aí a gente começou a fazer isso. Meio que a mesma coisa. Em lugares... Dois lugares diferentes. Ela anunciando no Facebook. E eu fazendo meio que um trabalho meio do boca a boca assim. E... Na época eu tinha feito... Um... Workshop. Até numa... Numa empresa que é cliente nossa hoje. Que é para a Polifonia. Que é uma empresa de... De coaching. Então... Mas por causa de uma amiga. A gente falou. Como fazer esse workshop mesmo. Ela falou. Ah. Faz um workshop. Eu vou te trazer para fazer. E aí saiu super um monte de ideias. Eu falei. Nossa. A gente precisa fazer tipo... De alguma forma alguém precisa. A gente está fazendo muitas comunidades. Isso é legal para caramba. Precisa fazer. Mas alguém precisa fazer uma empresa. Voltada para essa área. Realmente. De prestar serviços de tecnologia para mulheres. Que seja uma empresa voltada a... Prestar serviço. Mas criar. De uma forma meio de cooperativa. De uma forma autônoma. Que cria oportunidades para pessoas dentro de diversidade. Curiosamente. Depois de um ano. É exatamente o que a Infopreta é hoje. Um ano e meio. Dois anos. Tipo. É exatamente o que a Infopreta se tornou hoje. Hoje a Infopreta tem oito pessoas. Hoje a gente não se resume só a mulheres. Mas. Eu não falo gente. Porque eu me sinto semeadora do projeto. Mesmo eu estando mais lá. Diretamente. Não sei como uma pessoa. Tipo. Né. Antigamente a gente estava do lado a lado. Somos semeadoras de uma vizinha. Como eu coloco. Um ano. Né. Tem oito pessoas lá. Assim. Mulheres. Mulheres negras. Mulheres. Imigrantes. Assim. A coisa foi crescendo. De uma forma. Muito linear. A gente acabou fazendo. A gente acabou se conhecendo. Uma oficina. Né. Da Maria Lab. Em 2006. A gente estava organizando uma série de oficinas. Também por conta de um incentivo. Que a gente ganhou. É. E a gente organizou uma oficina Andabu. Nugaru. Inclusive. É. E super. Foi um sucesso. Assim. Oficina de hardware. E tal. E. E aí. Lá a gente se conheceu. A gente trocou várias ideias. Justamente porque a gente estava fazendo as mesmas coisas. E tal. Eu levei uns hardware pra ela conhecer. Tipo. Que ela não conhecia. Tipo. Pirou nos hardware. A gente falou. Ela falou. Chegou né. Daquele jeito cara de pau dela. Pô. A gente podia se juntar né. A gente podia fazer uns rolês juntos aí. Tipo. Vamos. Vamos pegar uns trampos aí. Vamos fazer um trampo junto. Aí a gente juntou. Passou uma semana. A gente estava fazendo trampo. Ela precisou fazer uma cirurgia. Eu peguei os trampos dela. A gente. Fiquei um mês fazendo o trampo. E aí. Quando ela voltou. A gente realmente. Pegou e juntou. E entrou com uma loja física. A gente não tinha loja física nenhuma também. A gente pegava né. Aquele trabalho Facebook mesmo né. Pega. Pega no metrô. Devolve. Tipo. Leva pra casa. Depois devolve. Super. Na base da confiança. Que foi incrível né. Porque nessa época. Tipo. O cliente realmente ia lá. Deixava o notebook pra gente. A gente consertava. Voltava. Uma coisa que super funcionou. E depois de um mês. A gente conseguiu um espaço. Que não era nem nosso. Também. Os meninos do Mirant Lab. Que é um outro laboratório maker. Aqui. Inclusive. Aqui no centro. Eles emprestaram uma sala pra gente. Eles estavam em uma residência. De. Uma residência maker. Lá. No Red Bull Station. E. Falaram. Beleza. Enquanto a gente está lá. Vocês podem ficar pra sala. Vai fazendo trampo. Até vocês conseguirem se estabelecer. Conseguir uma sala de vocês. E aí. A gente ficou seis meses lá. Seis meses mais corridos das nossas vidas. Mas. Deu. Tudo muito certo. E. Continua sendo. Eu acho. Porque. Enfim. Esses dias que eu fui visitado. Lá. Na sala nova. Que agora ela mudou. Agora a gente. Tá lá em Pinheiros. Nossa. Coisa tá mega corrida. Assim. Super. Assim. Um trabalho atrás do outro. Mas. As coisas cresceram bastante. Assim. Assim. E. É esse o negócio. Infopleta. É uma empresa de tecnologia. Hoje. Ela não atua só com. Concerto de hardware. Para cliente final. Hoje. Atua também. Com empresas. Né. Faz outros serviços. Além de manutenção de hardware. Né. Por isso. Que eu tô até voltando a fazer. Uma ou outra consultoria. Também. Com a Google. É. A gente atende. Também. Outros serviços. Para além do hardware. Atende. Algumas coisas de infraestrutura. Também. É. Atende. Todo tipo de hardware. Né. Acabei. Essa coisa do brincar com essa semeadora. Porque no fim das contas. Eu levei alguns conhecimentos. Que a Bruno tinha. E ela me trouxe um monte de conhecimento. Que eu também não tinha. Quando eu entrei lá. Não sabia nada de eletrônica. Eu acabei saindo. Tipo. Soldando placa. Tipo. Então. É. E ela também não sabia nada de Mac. Hoje. Tipo. Ela. Tipo. Já pegou um mercado de Mac. Pra ela. Levamos muita coisa. Assim. Tipo. Estruturamos um monte de coisa. É. Acabou também. Levando essa coisa de formação. Formação de outras coisas. Assim. De outras áreas. Assim. De. E tem a questão de autoestima. Também. O pessoal acaba entrando com uma autoestima. Muito grande. A gente também. É capaz de fazer. Então. Acaba sendo também. Um lugar. Não só de trabalho. Também. Acaba tendo uma. Um pouco de cultura maker. É. Também. A Boo. Vem de uma linha. Muito industrial. E eu. Vem de uma linha. Muito software livre. Então. Assim. Acaba. Juntando. Tipo. Realmente. Um setor. Dois e meio. E aí. Vem com. E aí. Ela também. Tem uma coisa. Tipo. Super coração. Que aí. Meio com as coisas. Das doações. Que eu. Também. Já fazia. Então. A gente. Só juntou. As duas coisas. Porque. Ela já tinha. Um projeto. De doações. Doações. Né. Que é. O mundo. Solidários. Solidários. Da preta. Que é. Um projeto. Que faz. Doações. Para. Alunos negros. Para. Uma. Doações. Existe. Doações. Sejam. Doações. Elas. Doações. Enfim. Quando. Elas. Essas doações. De. Doações. Que. Algumas. Doações. a galera que está entrando a aprender também a consertar a máquina. Então é todo um ciclo também de reciclo, de reparo, todo um ciclo sustentável, que a galera que entra aprende a consertar a máquina e essas máquinas acabam virando doação para uma galera que está entrando na universidade. Então, isso acaba também gerando um negócio social, ao mesmo tempo que isso está gerando um trabalho, está gerando uma empresa que está crescendo, está crescendo. Então é um negócio novo, é uma nova economia de uma forma ou de outra, muito bacana ter colaborado com isso. E só para encerrar, o social e o ativismo, de alguma forma, está presente em todos os projetos que participam, em todo o trabalho atual aqui no estado do Águia. O que você acha que vem esse desejo, essa presença tão forte? É uma coisa que está comentando com algumas pessoas esses dias, até na questão de tentar começar também um bolacho, que no fim é outro espaço, vou acumulando espaço, vou acumulando coisas. Mas a gente estava discutindo sobre, até por uma coisa que é muito comum, muito inerente da gente, a gente acaba se apresentando às vezes, falando de quem é a gente, mas a gente, às vezes, falar o porquê, quem é a gente, a gente acaba falando o que a gente faz. Da frente de trabalho, do que a gente faz, do que a gente acaba se tornando aquilo que a gente faz, no sentido, não exatamente de uma espaçocrata, digamos assim, mas nesse sentido de se tornar mais aquilo que a gente acaba produzindo, numa sociedade de produção, do que se tornar aquilo que a gente gosta. Mas aí eu estava brincando com isso, que tipo, às vezes, quando a gente não é alguma coisa, ou quando a gente vem de espaços onde a gente não tem, sabe, lugares mais vulneráveis, ou lugares onde a gente acaba lidando com conceitos, de sobrevivência ou de esforço vendido por algumas imagens, sabe, de meritocracia, ou de capacitismo, ou, assim, de cultura de esforço, e acaba se tornando uma pessoa não necessariamente benevolente no sentido cristão, coisa naquele sentido de, sabe, mas no sentido comunitário, realmente. Quando a gente começa a compreender a noção de comunidade, o senso de comunidade das coisas, por uma questão muito mais de compreender que a gente não precisa mais sobreviver, talvez a gente acabe se tornando muito mais aquilo que a gente faz, as coisas, sabe. E aí, assim, o não ser, às vezes, tipo, essa coisa de transceder aquilo que se é, acaba sendo meio que fazer, assim, fazer social, fazer do, de se tornar, se tornar aquilo que você acaba fazendo. Então, não sei, tipo, vira uma coisa meio edital mesmo, tipo, então, sei lá, eu acho que é isso, eu acabei refletindo muito sobre isso, esses últimos tempos, acabei me tornando aquilo que eu faço. Tipo, é muito mais, eu gosto muito de fazer as coisas em torno das pessoas e daquilo que me faz sentido, do que realmente eu tô fazendo porque eu quero produzir, porque eu tô fazendo porque realmente eu quero, eu só quero fazer o que não faz sentido. E eu acho que é por isso que eu tô fazendo o que eu faço. Fernando, então, muito obrigado pela conversa, pela tchala. A gente vai encerrando, então, mais uma baixa tchala aqui no Fabulado de São Paulo, no Dauda e o livro. Muito obrigado, a gente vai colocar um pouco, vamos colocar esses, muitos dos links dos projetos que a Fernanda falou, a gente vai colocar no site também, um post, né, do Infopreta, do Fabulado, do Maria Lama também. Eu te agradeço por ter tido esse tempo na tua rotina horrível essa semana, por ter conseguido conversar um pouco, e dizer muita sorte, muita força nos projetos que eu faço, que são projetos bem inspiradores pra muita gente. São Paulo, acho que é um prazer. Obrigado, eu te agradeço muito pela fala, pelo tempo, pelo espaço, foi muito legal. Obrigado mesmo por ter. Obrigado. 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 Obrigado.